Semana passada prenderam o cachorro da bruxa do 71. Tu sabe o nome do cachorro da bruxa do 71? Pois é, semana passada prenderam ele. Essa semana prenderam o diabão, esse final de semana prenderam o diabão. O diabão foi preso, seu menino, o diabão! Satanás! Que lugar, Satanás! É o cachorro da bruxa do 71, é o 35, esse aí é o 35. E outro 35 aqui foi preso. Olha só gente, o diabão é preso. Presta atenção, Presta atenção gente, Presta atenção Rafael, Presta atenção Rafael. Com moto roubada aqui na cidade de Timon, gente. É um criminoso considerado pela polícia muito perigoso e atuava tanto em Timon quanto aqui em Teresina. E ele, o homem no sapato vermelho, o cantor, o compositor, o... O Toninho, o Toninho, o Toninho, o Toninho Silva! O Toninho da dona do Carmo, o pai do Netinho Sanfoneiro é quem traz os detalhes pra gente. E quem espalha pra geral. É com você Toninho, mano. É o Rafael, espalha Rafael, espalha. Espalha pra delar o Rafael, eu, eu, eu. Em operação realizada com sucesso na noite da última sexta-feira, policiais militares da vizinha cidade de Timon, Maranhão, conseguiram tirar de circulação o elemento identificado como Neto de Abão. Com atuação em Teresina e Timon, ele é acusado de estar praticando assaltos na região. Houve uma operação por parte da inteligência de monitoramento desse elemento que culminou com a prisão. Foi constatado que havia um mandado de prisão, foi dado a voz de prisão e retirado de circulação Neto de Abão. No momento da abordagem, com ele foi encontrada uma motocicleta vermelha com restrições de furtos e roubo e ainda vários outros objetos que podem pertencer a potenciais vítimas. Um veículo e uma moto clonada estavam de posse desses dois elementos. Foi recolhido para a central de flagrantes em Timon e, na forma da lei, os procedimentos foram estabelecidos. A comunidade de Teresina e a comunidade de Timon estão sendo beneficiadas com essa prisão desse elemento perigosíssimo.